Música Pode crer, só que a origem não quer e não consegue fazer Emissário, você não é hilário, assim que eu chego, pode ser aniversário Ou então, você não pode sair do armário, no canto é comédia A sua rima tá no baixo salário, e tá diminuída Assim que acaba o bolso a vida, e a sua mente fica ouvida Emissário, eu acho que não vai dar pra você, você não consegue compreender E ainda, olha com essa cara de tatuando a suqui, mete o pé daqui Porque você não ama, só que você vai descer, vai lá pra baixo Acho que tu é comédia, você é capacho, imita vozes, só que não tem originalidade Quero chegar, quero ver fazer a voz de verdade, quero ver chegar e compreender Fazendo beatbox, acha que dá pra você? Eu acho que você não vai conseguir Isso imita a voz dos outros, pra mim não é papo de MC É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é bom Você fala o que quiser, pode vir de garfo, de fator, de colher Porque eu reforço, é nossa minha rima, representa o porquê O dedo é o clima, não choveu, não é de um perfeição E desse jeito, não tirou o crime no futebol Passou, mas comédia, eu sofri dessa rima É tipo com consciência, atenção, disciplina Não parei desse jeito, porque vem o flash É como se eu se fazer, que é um trem flash Não parei com o título, não tirei parado Com o vocabulário, eu represento desse jeito, meio missionário Comer o emprego da palavra, consciente e conjugada Mas você não entendeu quase nada O homem na escada, reflete da sua mulher, o meu pano Você é o seu lado, não é que a palavra, a palavra é só você, só Não é que você, eu sou o pretérito bom Mas, amigo, se você fizer, eu faço desse jeito Do pretérito imperfeito Então, 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 sim É uma roupa de funk, somente no tapete Porque você tá no Orkut, eu tô no Face É chão, se eu faço rima É desse jeito, comédia, sou a prima Pode ser a pena só, vai tirar tudo chato Você vai continuar eliminando como um carpato Eu também me dei, eu faço o show E temorado quem gostou do rap e fez o tenemos É Ryan, é só rap de verdade Eu te deixei no jardim da saudade Você falou pra mim, que foi a casa interna O homicidal Isso é o seu e você que tá no inferno O matrimonio, tomando desse jeito Eu represento aqui, o meu geto É angieta, Zona Norte Porque o homicidal, durante o aboteu os balotes Um carro forte pode vir, quase é um cifrão Um só caminho, uma só direção O Javinho não aprendeu, quando entrou, mandou um pé O Universo Subano que não gostou, mas joga mu Vai me mandar pro inferno, para de arrumar treta Hoje é todo inferno, claro, do meu lado tá o capeta O moleque é que mete o peda aqui Eu acho que você não consegue fazer o frio Sou que você não tira onda de manhã Suado, mulher e faca A faca tira o teu pescoço Desce o cara que o Greg E acha que é que ficou assim descendente com o meu veque Só que você é um palhaço Veio de toco, imita a voz do mordo Bro eu sou vida louca O moleque é que o cara que pega Pensa que é uma palhação Pra falar pra gente, é como assim Deixa que ser palhaço Acho que subiu aqui e só deu ideia de que é fácil Só que você é o mais otário, emissário Não vai tirar onda de hilário Porque você não tem criatividade Não sabe chegar e fazer só uma voz de verdade Fica editando a voz dos outros Moleque mete o pé, o sorrata de esgoto E tudo esse papo é escroto Aí, tipo, te deixo falido Você é o Facebook, infelizmente, eu te tá excluindo Tipo, você é uma cocota Depois eu compartilho a sua derrota Ele vai aprender Acho que você tenta, só que não tem nada a dizer Moleque, perca a esperança Você devia tá ensinando com as crianças Ou então, meus versos são velozes Animador de festa ou imitador de vozes Não sei que escolhe, moleque, moleque Moleque, na moral, não fico de mole, mole Só que você é um imoral Eu acho que você não consegue com esse bigode de Nescau E não, 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 não Eu acho que você não conseguiu Só que você se faliu, na moral Moleque, todo mundo para É velho, mas não tem cedo na cara Só tem esse bigode sujo Eu acho que você não consegue, moleque, fujo Eu não fujo de você porque tu é palhaço E não tá conseguindo Você tenta machucar essas vozes e você não tá evoluindo É mano, mano, mano Tipo assim Passa o problema, passa o seu, um, passa o seu, um, passa o seu Por favor, só os verdadeiros Só os verdadeiros Só a gente faz de rap De verdade De verdade Na saga de tarde você falou de nome Mas você falou de Orkut ou de March e de Danone Porque eu fiz um charpê, deixei a sua mente Dizem bem o seu que, não entendemos O que é evoluir, não tenho tempo Eu mando pra você, te deixo na pausa e no tempo Tá dentro de quem? Tô lendo no seu boné O só caminho pra mim é só a minha fé Minha consciência, o meu querido Eu sou a pessoa que te dá o chapéu de rumo Que oração eu não posso nem reclamar Macaéu de Guilherme Nossa eu chamo o conselho tutelar Eu represento nesse jeito, eu represento um improviso Aí maluco, eu vou fazer sorrio do padre Siverino Do padre Siverino Você é menino, você tem que nascer A minha rima te ensina a ter um ABC Minha partida, eu tava jovem de infância O que é sorrir é só de arrogância Minha dança é sapo de olho grande Pra você eu falo até de Mahatma Gandhi Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Liga número 6.779, dígito 5 do parágrafo 43 do manual Revisado, atualizado da tradicional Batalha do Real Legalizada pela Liga dos MCs em 2012 Não existe quarto round Certo? Vocês ouviram as rimas dos MCs? Vocês observaram o talento dos MCs? Agora cabe a vocês A vocês decidirem O vencedor dessa peleja, ok? Vocês estão prontos? Eu quero ouvir barulho para Emissário! Eu quero ouvir barulho para Emissário! Emissário! Budi Punk! Budi Punk! Mãos pra cima para Budi Punk! E já era, vai contar isso! Vai contar isso! Mãos para cima para Emissário! Budi Punk! Emissário! Budi Punk! Emissário! Reinscedor! Nessa etapa da tradicional Batalha do Real! Budi Punk! Emissário!